Escondidinho Eventos apresenta Winter Fever Flashback Anos 70 80 e 90 Com DJ Farley Serri e DJ Tatu 13 de julho, sábado, a partir das 22 horas Ingressos antecipados por 20 reais no site www.escondidinho.com.br Winter Fever, sábado, 13 de julho, a partir das 22 horas Vem pro Flashback do Escondidinho